Olá, queridos amigos, queridos servos de Deus e até pessoas que não são de igrejas evangélicas e das mais variadas denominações. Eu, pastor Jorge Linhares, venho hoje, dia 2, após a minha ida ao Ministério Público, prestar esclarecimentos sobre a declaração que eu fiz de que menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher, que redundou em eu ter que comparecer no Ministério Público, até o Ministério Público. Então eu venho agradecer hoje, dia 2, às 18 horas, aos amigos, aos juristas, às convenções, aos políticos, aos pastores, igrejas com seus membros, instituições educacionais e sociais, sociais, educadores, irmãos em Cristo, homens, mulheres, crianças, familiares, denominações, gente do Brasil, de todas as partes desse nosso mundão. Então eu venho agradecer. O doutor Mário Igut, me tratou muito bem o promotor, reconheceu a minha fala, então eu não poderia deixar de agradecer e deixar bem claro. O meu, o nosso, o único Deus fiel e verdadeiro nunca erra. O Colégio Batista Getsemane, a Igreja Batista Getsemane, também continuará ministrando esta palavra. Eu, você, nós, Deus nunca erra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês.